Mas eu confio, acho que as coisas estão melhorando Acho que a gente tem que ser otimista Se a gente não for otimista Ninguém acorda de manhã Com certeza Me diz uma coisa O teu market share de setores É o que? Maior indústria? É mais indústria? É mais indústria, sim Mas eu acho que tem de tudo um pouco A gente também tem uma operação muito grande de prestamista Que é a parte do seguro de vida Que cobre a inadimplência Em caso de morte ou perda Perda de renda do contratante Eu acho que a gente tem uma carteira Muito misturada Faz um balanceamento muito legal E retrata um pouco da economia brasileira Então a gente vai meio que navegando De acordo com a economia brasileira Um ponto que a gente Hoje é o nosso segundo principal produto É o garantia judicial Que são as apólices Que são destinadas nas brigas Na justiça Então o STJ pacificou Que o seguro garantia judicial Ele é equivalente à fiança bancária Então esse aí criou todo um mercado hoje Que deve emitir em torno de 4 bilhões de reais de prêmio Todas as seguradoras juntas Que são exatamente as brigas Os grandes litigantes Que brigam ou entre si Briga entre privado e privado Ou discussão de impostos Ou contra a administração pública Todas essas querelas judiciais Você tem que calcionar Uma pólice O nomear um bem Ou depositar o recurso Então o seguro acabou sendo Uma bela bola de caminho E um outro tema interessante É o seguro de obras De licitantes Antigamente no Brasil O ganhador da obra A empreiteira Que fosse executar a obra Tinha que depositar 10% do valor da obra Como calção Para o governo Para o contratante De forma que Esses 10% ficavam Se você abandonou a obra Então ficava ali como uma garantia De execução E esse valor subiu para 30% Recentemente Foi aprovado a lei Que o depósito As garantias Elas sobem para 30% E nos mercados evoluídos Quem faz toda essa gestão De obra pública São as seguradoras Porque ela emite a pólice E garante Em vez de ser 30% Garante 100% Que aquilo ali vai ser entregue E em caso Da empreiteira não entregar A seguradora contrata a empreiteira E finaliza a obra E entrega para o Para o contratante Então esse é um modelo Que está longe ainda De a gente chegar Infelizmente Mas é um modelo que Protege muito o Estado Contra Digamos assim Temas não republicanos Então ele garante Uma lisura maior do processo Porque é uma entidade privada Com outra entidade privada Garantindo o ente público Então você Então toca o apólice E ele participa Exato Ele participa Ele calciona Então vamos lá Você ganhou uma licitação Para construir uma ponte E o valor dessa obra É um bilhão de reais Então Você tem que entregar Aquela obra Pronta Naquele valor Qualquer coisa Que ultrapassar disso daí Você tem um seguro Que vai proteger Então a seguradora Que sinistrou Que deu A empreiteira Que deu um problema Nesse produto Ela não vai conseguir Fazer uma segunda obra Então ela vai estar Com o mercado fechado É como um limite De crédito no banco Quem paga direito Tem o limite Quem não paga Tem mais dificuldade Em enrolar suas dívidas Então esse seguro Ele dá essa possibilidade Do ente público Se proteger Eu contratei Está aqui Beleza Você ganhou Está aqui a pólice E enfim Se tiver que acionar Eu vou acionar A seguradora Não vou acionar A construtora Então ainda precisa melhorar Alguns temas da legislação Mas é um caminho Muito interessante De por que Que em alguns Por que que a gente Observa que na Alemanha Os caras fazem uma estrada E não tem Diferença de preço É 5, 10% De diferença de preço No orçamento Porque tem lá Uma pólice seguro Garantido aquilo ali O cara vai executar Naquele valor Então não tem aquela E por que que a obra Termina no tempo Certo também Porque a empreiteira Que não fizer isso Ele vai ter dificuldade Em fazer uma segunda obra Então no momento Em que a gente consegue Ter o Estado Regulando Que eu Defendo que o Estado Ele tem que ter O papel Ele é papel de indutor E regulador Das relações empresariais É natural Não podemos Deixar o livre mercado Se autorregular Que a gente vê O que é que dá Os liberais Que acreditam nisso Na hora que Dá um problema Eles querem o Estado Indo pagar a conta Como aconteceu recentemente Nos Estados Unidos Lá na crise Do sistema Do subprime Lá Da questão Do sistema financeiro Todos os liberais Americanos Quiseram intervenção Do Estado Porque senão O sistema financeiro Iria colapsar Então não dá Para deixar Tudo na mão Do privado Porque realmente Se você deixar Na mão do privado Perde a mão Então eu Acredito muito Na força Das agências reguladoras Agências reguladoras sérias Com gente Que entende do riscado E fazendo O seu devido trabalho Como é o nosso caso Nós somos regulados Uma autarquia Do setor de seguros Como os bancos Regulados Com o Banco Central E corpo técnico Extremamente profissional Uma turma Que sabe O que está fazendo Então Você O Estado atuar Como regulador E deixar o privado Escalizar o privado Eu acho que é sempre Um caminho interessante É Nem 8 Nem 80 Então assim No meu termo Porque também O Estado Não tem capacidade técnica De fazer muita coisa Eu por exemplo Acho que o Estado Não devia ter banco Os bancos Não vão ser privatizados Não Na mão Como diria O saudoso Paulo Guedes Não na mão Dos 4 ou 5 Que existe Mas por verizar Como a gente vê O problema Do caos aéreo Tem Acho que tem Alguns pontos Alguns bancos De fomento Eles são muito importantes Porque eles Ocupam um espaço Que o privado Não vai Então Tem algumas Funções do BNDES Que ele consegue fazer Óbvio Que por trás disso Existe uma Renúncia fiscal Existe uma Renúncia Do erário Do Estado Onde você Coloca juros Subsidiados Alguém está pagando Essa conta Não existe Esse negócio De juros Subsidiados Alguém está pagando Não tem como Não tem almoço Graças Nem vaca Dá leite Vaca para dar leite Bruno Girão Deve ter explicado Tem que Alimentar ela Tem que Ter todo o cuidado Não existe Nada De graça Mas Sem dúvidas Os bancos De fomento Eles exercem O papel importante De induzir Alguns setores Da economia Que sejam estratégicos Do ponto de vista Da visão De Estado Que se tenha Dos negócios E um outro ponto É do desenvolvimento Das regiões Que são menos Abastadas Como por exemplo O papel importante Inegável Que o Banco do Nordeste Sempre fez na nossa região Como o Banco da Amazônia Faz lá no Norte Também A Caixa faz em habitação A Caixa faz em habitação Então realmente O Banco Público Ele tem a sua função social Como toda empresa Tem a sua função social Mas ele realmente Ele tem que entrar Exatamente onde O privado Não vai fazer Então Eu acho que Como encontrar Essa equação Para não exagerar Na dose E matar a vaca É Por aí O problema É que tem Para cada produto Desse O Banco tem Aliás O Poder Público Tem um banco Por que não une tudo Em um banco só Não tenta Unificar Para não ter tantos bancos Sem dúvida Eu imagino que já tentaram Fazer isso Deve ser uma complexidade Interessante O Banco do Brasil Ele é listado O Banco do Brasil O Banco do Brasil O Banco do Brasil O Banco do Brasil Acesse amontagem